Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na região norte do país onde participa de cerimônia para autorizar o início da construção de uma ponte sobre o rio Araguaia. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. É com você, João. Carol, olha só, o presidente Michel Temer já está lá em Xambioá, no estado do Tocantins. Ele está participando agora, ele participa nesse momento da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, que vai ligar os estados do Tocantins e do Pará. Depois do presidente Michel Temer, depois de participar dessa cerimônia lá em Xambioá, ele segue para o outro lado do rio, para o município de São Geraldo do Araguaia, já do lado do Pará, onde efetivamente ele vai anunciar o início dessas obras lá na região. Carol, essa ponte, essa ponte rodoviária sobre o rio Araguaia, ela vai ter uma extensão de 1.700 metros, 1 quilômetro e 700 metros sobre o rio Araguaia, como eu falei, na BR-153, vai ligar então esses dois municípios. Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, já do lado do Pará, vai receber investimentos aí para a construção da ordem de 130 milhões de reais e deve beneficiar até 1 milhão e meio de pessoas que moram lá na região, transitam lá por essa região. Essa também é uma rota, esse caminho, essa ponte vai fazer uma rota importante para o escoamento da produção agrícola lá da região conhecida como Matopiba, que envolve o Maranhão, Tocantins, o Piauí e a Bahia. Essa região tem aumentado a produção agrícola ao longo dos últimos anos e essa rota vai ser importante para o escoamento através dos portos da região norte do país. Então, hoje, só para a gente contextualizar também, a travessia nesse ponto lá no rio Araguaia, ela é feita em balsas que transportam aí cargas, veículos de cargas, veículos de passeio e também pessoas e moradores lá da região. Então, o presidente Michel Temer está participando nesse momento da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte lá em Xambioá, depois ele segue para o outro lado do rio, para a cidade de São Geraldo do Araguaia, onde também anuncia o início dessas obras lá no Pará. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João Pedro. E o presidente Michel Temer é presença confirmada na Assembleia Geral da ONU na semana que vem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A correspondente da NBR, Paola De Hort, antecipa para a gente os detalhes dessa agenda. Nós estamos a menos de uma semana da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas deste ano e as autoridades que vão vir aos Estados Unidos para o evento já estão se preparando. Na segunda-feira, o presidente da República, Michel Temer, chega em Nova Iorque, onde acontece a reunião. Nesse dia, eles já têm um primeiro compromisso, que é um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Devem participar também desse jantar o presidente do Peru e o da Colômbia. No dia seguinte, na terça, o presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da Assembleia, como é tradicional, já que desde 1947 o Brasil é o país escolhido para iniciar essas sessões da ONU. No dia seguinte, ele e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanha o presidente na viagem, participam de um seminário sobre investimentos no Brasil, promovido pelo jornal The Financial Times. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Produtos apreendidos pela Receita Federal podem ajudar quem mais precisa. Um dos destinos são instituições de caridade. Vamos ver os detalhes na reportagem. Todos os anos, mais de um milhão e meio de produtos são apreendidos pela Receita Federal em todo o Brasil. São artigos como cigarros, brinquedos, roupas, eletrônicos e até carros e motos que entram no país como contrabando ou sem pagar todos os impostos. Os destinos das mercadorias apreendidas são variados. Esses produtos podem ser destruídos, incorporados ao patrimônio das instituições públicas, leiloados ou até mesmo irem para a doação. Alguns itens, eles podem ter importação proibida ou exportação proibida ou a operação pode ter alguma irregularidade. E a legislação prevê, em vários casos, a hipótese de perdimento. E aí, nesses casos, a Receita Federal aplica o perdimento em favor da União. As doações são feitas exclusivamente para as instituições sem fins lucrativos que podem se inscrever na Receita Federal para receberem os produtos apreendidos. Para isso, devem preencher alguns requisitos. Entre eles, possuir nome, razão social, CNPJ, endereço e telefone. Além disso, elas devem descrever a finalidade do pedido. Essa habilitação se dá por meio de cumprimento de uma série de requisitos que comprovem que ela é de fato de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecida como de assistência social e que esteja com toda a sua situação fiscal em dia, que tenha todas as certidões negativas. Em Brasília, cinco instituições sem fins lucrativos recebem os produtos apreendidos pela Receita. A Casa do Candango é uma delas. O local ajuda cerca de 350 pessoas carentes, entre idosos e crianças. As mercadorias recebidas são vendidas em um bazar e o dinheiro é revertido na manutenção da casa. O retorno que nós podemos ter financeiro é o que nos ajuda a manter tanto a Casa do Candango, que é uma creche, que tem 300 crianças, como o abrigo lá em São José, que tem 50 velhinhos, idosos, entendeu? Então é o que nos suporta o ano inteiro, realmente são eles. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!